Música Música Adeus, amigo Música Música Sangue, sangue, sangue Feliz Natal Seus ratos de aça Cai fora daqui Aposto que querem saber porque o velho Pet está com esse comunista Bom, é que eu sou comunista União Soviética Piuí, piuí Piuí, abacaxi Me tirem daqui Eu quero a minha Mãe Por acaso, você sabe chegar no Babagascar Sista na letra da música Música AAAAAAAA Um cavalo morto É um animal sem vida Caracas A indicação pro Polo Norte Está na música Eu tenho muitas amizades virtuais Eu bato papo pelo meu computador Mas um dia vai enferrujar Cuidado, um garfo na estrada! Eu tô vendo garfo nenhum Música E nessa sexta-feira Aconteceu algo que pirou a internet Sabe a Marvel? Então, ela pirou Coringa Naruto Goku Piii, cala a boca Todo mundo aqui te odeia Prontas pro Natal crianças? Crianças! Que mundo é esse tão cruel que a gente vive? Crianças! Que mundo é esse tão cruel que a gente vive? Ohhhhhhhhh Brontinho, missão cumprida! Olha! Então, tire a calça! Música Nem pensar, Sandy Nós vamos aceitar o seu desafio Para, 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 para Para, para, para Para, para, para Oro Inca Ele é lutador de Yodo Deu uma voadora na cabeça do capeta, deu uma boa dor na cabeça do capeta, deu uma boa dor na cabeça do capeta, quem te deu autoridade foi o senhor Jeová. Vai embora! Calha essa boca, seu educador de clarineta mentiu, bem, seu artista pretencioso e insignificante. Suas criações hipócritas valem menos do que caca de protozoário. Quem sabe isso ajude? Agora eu quero conhecer que Pokémon que é você, seus segredos desvendar. O que é isso? Cê se lembra daquela plantação de maconha que a gente tinha ali? O Noé papai vai ficar muito bem falecido e vai parar o tempo e teremos cachofa o ano todo. Que bom! A-ha-ha-ha-ha! Ei, bosta! Hum! 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 Noel 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 Lalala la 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 lali O que eu vejo ali? Será que vai explodir? Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô bute, se eu for saudável Carnaval, carnaval que tá tudo mal Ool, ool Bradeira linda cagada lá em Brasília Ei Leon Daniel foi de Thora Afinal, é a época de dar. Não quer dizer que é a época de receber. Exatamente. Quanto mais você dá, mais eu recebo. Você gosta? Eu sou nazista. Eu me deixo em um hairli. Pois a minha meia está cheia! Eu tô brabo! Você podia ganhar um presente de verdade do Papai Noel se não fosse o maior Papai Noel da fenda do biquíni. Tem o cimento no biquíni que pode transformar até o simplório mais legal do maior terraplanista possível e fui eu! Eu não sei o que fazer! Eu vou chupar um dos sorvetes pra você! Plano dentário! Apresento! Maconha! Vou dar de presente pra todos! Na fenda do biquíni é coisa mais... Kawaíkoto! Da época! O rocambole é de dar água na boca! E a bomba então nem se fala! O rocambole! Ninguém pode evitar de se tornar... Cambada de vagabundo! E o Papai Noel vai perceber que os... Ginecologista! Aqui não é tão ruim assim! Vou ganhar o que realmente quero de Natal! Modelos atômicos! Que que tá acontecendo, maluco? Você explodiu uma bomba de rachixe aqui, né? Não! Eu me sinto como esse bolo! Maluco! Que que tá acontecendo aqui, véi? Não! Como eu posso... Gatando! Gatando! Ahahahahahahahahahahahahahahahahah Dete é feio pra todo lado! Minhas amigas do palatal estão cheias de alegria natalina! Sopa, sopa de macaco! Arr! Sopa de macaco! Sopa, sopa de macaco! Sopa, sopa de macaco! Que coisa horrorosa! Eu candidatei... A vereador! Todo mundo falando... Vai, vai que cê vai ganhar! Gastei três mil real! Que bom! Dava cinquenta pra um... 40 pra outro, não, tô precisando de um gás, tô precisando disso aqui, não, vai, nós tá junto, tamo junto, eu tive dois votos, dois votos, um eu sei que é eu que votei. Ah, caros cantores, querem uma guloseima natalina? Fique sabendo que eu tenho mais dinheiro e vou comprar cigarro. Quem não gosta de cagar, meu amigo de calor é ele. Nada melhor goela, que bosta. Sirvam-se. Isso é um presente pra minha pôr. Sabia que iam gostar. Ei! Raciocínio racional. Uou, calma aí, Bill. O que você quer cantar? Cezé de samba. Desde o começo. Um, dois, cinco. Cagar é uma arte, é uma arte profunda. A merda bate na água e a água bate na bunda. Sino errado, meu chapa. Cala aí! Meu coração é pura maldade. Não, eu... Lá não tem escoto, o cara caga em casa, a merda vai pro mar. O cara mija em casa, a merda vai pro mar. Para a boca, silêncio! O YouTube agora só aceita essas babaquices. Beleza? Não pode falar a verdade. Vamos emburrecer todo mundo com conteúdo. E aí, o YouTube vai levar o vídeo, né? Então, vambora! Onde que é essa praia aqui que tá na foto? Onde que é essa praia aqui, Roberto? Cara, eu não sei, isso é do... Tecnologia! Isso aqui é São Sebastião! Doze segundos depois... Isso aqui está ficando cada vez melhor! Garotinho, o que você quer ganhar de Natal? Eu vou te matar tanto que você vai morrer até a morte. Mil vezes. Trem! Corro o risco de tropeçar em mim mesmo e cair quebrando o pescoço. Pescoço em francês é... E boca quente na manteiga! Obrigado! Nham, nham, nham... Deposite na minha conta mil reais de... Devolva meu barril, ladrão! Logo, todos na fenda do biquíni serão... Bob Esponja. O seu grande plano tem um defeito fatal. Imagina um cara sendo acusado de suicídio e não tenha sido ele o assassino. O que é que a família do morto quer? Que ele seja morto. Não! Eu não sou o signo de viver na mesma era que o gênio da internet como você. Eu preciso morrer. Tá na hora de adotarmos o plano B. Tá bom. Obrigada por ouvir o Spotify. Sério mesmo. Você poderia ter colocado o rádio... O que está acontecendo aqui? Sonegação fiscal. O meu som é mais forte que o seu... Olha o design. O meu som é pra rachar... O meu som é pra rachar... Sobrevivemos a esse acidente de carro horrível sem um arranhão. Oh, olha. Uma ambulância. Vamos lá. Oh, aqui está o problema. Minhoca nos animais mais perigosos, ó. Minhoca e os polares. Não mexa com os dois. Se vê na rua, corre. Feliz Natal, amigos. E a senhora vai plantar batata? Ele não parece muito contente. Não afeta o seu serigênio. O homem do armazém não acredita mais em cegonha. Ei, corno véi. Aquele moloide idiota. Covarde trapaceiro. Mandou o Yugi pra se proteger. Eu quero o verdadeiro faraó. Sim, tá bom. Não precisava se irritar tanto. Olá, você sabia que a imagem da sua televisão vai ficar melhor com o fim do sinal analógico? Enxerido. E aí, funciona? Eu sou o Gatulo. Olá, Gato Grande. Vou precisar do mula. Lula. Não estou em casa. Nossa, o que eu faço agora? Por que não vai incomodar a senha? Por que não vai incomodar a senha? Tem que precisar de mula. Sou do se chama de rei afirma. Enquanto isso. Ai, essa fórmula não faz sentido. Vocês não sabem fazer isso? Enquanto isso. Puxa, eu adoraria... Poxa, bem quentinhas agora. Por que você está olhando pra mim assim? Poxa, cadê meu frango? Vou testar uma nova tempero. Oh, esse tempero é da buona. Então, é Natal. O povo fio, o povo fio, o povo fio. Alguns momentos depois... No baile nós é mídia. No baile os meló marola. Penta o balão. Acende, puxa, prende, solta. Numa volta o copão. Whisky, Red Bull. Na outra o lançar perfume. Comentei, vazou. Com o tênis tremeu. Chove o boné pra trás. Não sei se hoje vou de la costa. Mano, o crecal vinclaia. Sonho! Ô meu povo fio, calma. Tá tudo sob controle. É sério? Vai todo mundo pegar o Covid. Mas... Espere um pouco. Eu também quero cantar. Mas tudo passa. Tudo passará. Carvão para todos. Menos pro... Ginecologista. Modinal pro... Passarinho quer dançar? Deixa o balançar. Foi que acaba de nascer. Tchutchutchu. Deixa o balanço. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Tchutchutchu. Tchutchutchu. O cê bata com para-supos e mais um Plankton foi um Plankton. Tudo deu queimado. Tchutchutchu. Tchutchutchu. Toma, isto aqui é pra você, Plankton. Ladrão. Não se apressa a arte. Ah... Pai. Tchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutch Nossa! 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 O meu de chava! Saca a mãe pra ver se kika, Glenn! Fecha a porta quando... Vou cair fora! Mudou! Nossa, que cheiro de janta! E agora? Agora sim! Agora sim! Agora sim! Vai pegar coronavírus! Tá arrependido! Vai sair uma por uma! 4, 3, 2... Eu não tô devendo o homem porque eu tô devendo! Eu sou cara homem, pode bagaçar! Tá curado, meu delegado! Demaço! O que temos aí? Se encontrar favore lixo de mal devolver... Sua cebossa! Se cansa agora! Começou a festa! Mexa a cabeça! E dança a cultura! Ei, vou marcar domingo pra não assar a carne! E eu sou meu patrinho! Morre, pôr! Morre, pôr! Morre! Peraí, vou mudar o microfone pra peida! Pronto, Deus é bom! Ai, 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 ai! Não adianta discutir política na internet porque nunca ninguém admite que tá errado! Com certeza, Papai Noel! Boa noite e até amanhã! Teu olhar não nega quando a gente se encontrar! Você fica sem ter entrega sem querer! Sempre não fala nada mais você que quer conversar e quer saber... Eu vou dizer, você tá beijando uma puta se não é sua Tá abraçando o povo que não dá por si Ele tá te iludindo, só pra dizer toda a lua Mas a verdade é que você nunca me esqueceu Tomar do Minha Chef Produções